Classe D Não Por que classe D mano Vai abre caramba Tá bom que tá perto Eu acho que eu sou o único classe D Como que Meu Deus do céu tinha 18 players Agora só tem 7 Mas o que que é isso Meu jogo Como isso é possível Isso não faz sentido Tem como comprovar isso com a física Tá achando que vai conseguir me enganar Eu não confio em você não cara Namorar amigo Alguém chegou E maravilha Presos na 914 Com o único SCP do servidor Eita maravilha Pelo menos não é o 106 mano Beleza Beleza Fugir, fugir Eu consegui, eu consegui Eu já não sei quanto a ele Mas eu consegui Cheguei na árvore Tio Ele tá ali Que merda Eu vou esperar mano Eu vou esperar Eu não vou ficar Eu não vou sair não mano Eu vou morrer se eu sair Eu falei que é ele Meu Deus Consegui, consegui Precisa deixar o checkpoint agora Ah legal, MTF Valeu o jogo Tá mano MTF Tem pouca gente Então vai spawnar pouca MTF Eu vou conseguir escapar Eu espero Deve ser o Glacide que escapou Como que tu tá aqui já Nossa Seria uma mentira Se ele conseguisse entrar Seria uma mentira do caramba Se ele conseguisse entrar Ha ha Que merda mano Por que que eu não tava conseguindo pular mano Teve que tomar um golpe Pra poder fugir mano Desse jeito Os MTFs vão conseguir me matar mano Aê Boa Ativa Ha ha Ativei Eu vou ter que dropar os itens aqui E torcer pra que ninguém venha pegar mano É Ninguém vai pegar mesmo Tá todo mundo morto mesmo Eu fui o único Glacide que acabou mano Olha só Quem Quem diria CP Meu Deus Classe D de novo mano Um servidor que tem mais gente ainda Agora Ah não mano Acho que o cientista pegou a arma Tem não Mas eu tô com o presentimento que ele pegou a arma A arma Armory Arma Mano por que que não tem Tesla aqui na Light Containment Na Light Containment fica a Tesla Meu Obre aí por favor Vai logo O cara Abre Valeu mano Mano manito Agora a gente pode sair à vontade amigo Ele não trancou nós Nós trancamos ele Meu Deus Dinossauro Peanut Fireman Tá aqui meu Ah meu Deus do céu Meu Deus Chegou a MTF Meu Deus do céu É como piorar mano Meu Deus mano O server tá lá na Em Singapura Lá na Ásia mano Meu Deus do céu Parece Parece da Oceania Que isso Não tá largando mano Impressionante Ok Estamos livres mano Uh Pera não vamos comemorar ainda não A gente só escapou da Light Mano A gente só escapou da Light Falou tio Ah Não deu certo Uh 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 Por pouco hein Essa foi por pouco Beleza A gente A gente Não tá mais preso na 914 Mas agora a gente Tá preso na Armory Beleza Tem ninguém aqui Tivou a Warhead Primeiro carinha Let's go guy Uhul Fuga do classe D Mano Fuga do classe D Meu Merda Caramba Caramba O cara O cara é massa Mano Ele sobreviveu Meu Nem acredito nisso Morto Morto Não Tá bom Tá bom Conseguimos mano Caramba A gente matou mesmo A gente conseguiu Não preciso nem falar o que eu faço Sempre no final dos dias de ACP Vamos lá mano Virei ACP Por favor 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 Caramba Caramba Não pegou no senhor No pego por favor No pego em senhor guarde Não pegue em senhor guarde No pego em senhor guarde Não acredito que ele tá fazendo isso Ele tá matando os Classe D, mano Ah não, meu Isso é proibido Ah não, é o Classe D que tá fazendo isso Give me a braço Ah, ah, ah Eu sou inteligente, cara Não sou burro não, meu irmão Ai, merda Uh, quase deu merda, mano, pra mim Quase deu merda pra mim Caramba, mano A gente tinha você e você só saiu agora, mano Devia até FK Alô Vou te pegar, comandante Au Au Boa Corto Ninguém aqui, ninguém aqui Uhul 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 Boa, mano Boa, boa, boa Caramba Nossa, mano Vou virar esse CP na última partida, mano Ó Foi bonito, hein Eu não só virei 106 Como eu virei Dino também Por essa Eu não esperava Caramba Eu e a Helena Que era o A Helena era o cachorro Nós dois Nós dois virou esse CP De novo, mano Ó É É É É É É É incrível É incrível É isso que eu amo esse jogo, mano Eu amo ele Eu amo ele Ha, 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 ha Não funcionou Essa estratégia, cara Eu, eu amo ele Eu amo ele E Eu amo ele Eu amo ele Uh, por pouco Hello Hello, amigo Mano, eu fiz o... Eu matei muita gente, meu Que isso, mano Merda Ele tem uma arma que eu vi, hein Ele deve ter pegado a arma lá Naquela sala dos armários Tudo Morto Com sucesso Eu acho que só falta aquele Closs D, mano O único SCP O único SCP, boa, eu sou SCP O único Closs D que falta é aquele cara lá Que entrou no elevador Let's go, let's kill the D-class Mano, na moral, meu Na moral, tio Aí, mano Aí, meu Meu Deus do céu Na moral, mano Caramba, mano O Dino, ele tem muito pouca vida, meu Uma pistolinha O cara já quase me matou, mano Nossa Quase me matou não, né, mano Também não vou ser... Né Mas Uma pistolinha O cara já tirou tudo isso de vida, mano Come back Vem aqui, mano Eu preciso finalizar o meu trabalho Ah, mano Você voltou pra ir de novo, meu? Valor pro seis, mano Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Run, my friends Run, my friends Meu Deus do céu Vocês não fizeram isso, mano Vocês não fizeram isso Eu... Eu posso morrer também Mas pelo menos eu vou ter que matar Pelo menos eu vou matar um de vocês, mano Um de vocês eu já matei, mano Mata Eu não morro não, tio Toma um daninho sequer Só um dano, mano Meu Deus do céu, jogo Deixa de ser inútil pelo menos uma vez na vida Meu Deus do céu Virou pra mim Meu Deus do céu Por que que é tão difícil acertar o cara, mano? Que ódio desse jogo, mano É tão difícil de fazer tudo Ele não morreu Ele não morreu com dois golpes, jogo Você tá brincando que ele não morreu com dois golpes Que eu saiba A gente mata eles com dois golpes, jogo Ah, não, mano Não